Fala gurizada do YouTube! Há um bom tempo que a gente não posta vídeo, vou apresentar para vocês o que a gente está fazendo, prestar conta do meu trabalho para vocês aí, que ao longo do tempo a gente vai se modernizando e vai trabalhando, acaba não vencendo nem fazer vídeo para o canal, nem mostrar muita coisa, mas hoje vou postar um vídeo mostrando para vocês o que a gente tem feito. Pessoal, a gente tem trabalhado muitos facas, muitos volumes de facas para rifa, e no particular, encomendas, a gente já está pegando encomendas. Quero compartilhar com vocês, uma faca sorocaba, vamos supor, cabo e jacarandá, 27 centímetros de lâmina, 2,5 milímetros aqui, sangradeira, 4,5 nessa parte aqui. Essas facas, deixa eu pegar um papel aqui, que eu vou mostrar para vocês o corte e fica essa faca em A51-60. Ó. Isso aqui, pessoal, é faca que eu estou fazendo para rifa e faca a pronta entrega. Quem se interessar, chamou a gente aí, o WhatsApp fica aí embaixo, chamou o WhatsApp, a gente vai lá, mostra as fotos das facas que tem, e se quiser também pede para entrar na rifa. Então, coisa que eu não tinha, antigamente era faca sorocaba, hoje eu consigo já fazer. Porque no início eu fiz muita faca e acabei depois não dando mais conta de fazer. Ó, essa aqui é o modelo crioulo também, ó, eu acho que dá para vocês verem bem aí. Essa aqui é uma com cabo híbrido, bruta da foja, ó, não sei se pega a minha marca aí direitinho para vocês verem, ó. Dorso mosqueado, sangradeira, 4,8, mais ou menos aqui. Essa aqui deve ter uns 25 centímetros de lâmina, ó. Full tang também, toda ela em full tang. Um modelinho crioulo, num cabinho de faca crioula, ó. Então, essa aqui também é facas da rifa, que a gente faz elas e deixa disponível, tanto para venda no particular, ó, como para rifa. E também quem quiser encomendar, ah, Doutor, eu gostei daquele modelo, daquela faca, mas eu não quero com aquele cabo, vou supor, quer dizer que eu quero uma outra madeira, eu quero um outro material, a gente aceita a encomenda agora, a gente tem um espaço que a gente deixa, que é para as encomendas, a gente tenta fazer o mais rápido possível para entregar as encomendas. Então, com a função da gente ir aprendendo a trabalhar, aprendendo a, como é que fazer, se organizar melhor, a gente começou a ter facas, ter mais condições de fazer facas, mais volumes, facas, como é que eu vou dizer, se preparar para poder atender a demanda do serviço, ó. Que nem esse aqui, ó, é um cabo em bifurcação, um detalhe aqui do meio, é madeira estabilizada, ó, essa aqui já tem uns 31 centímetros de lâmina, 32 no máximo, por 5 aqui nessa parte, ó, dorso mosqueado também, sangradeira, frente, a bolinha aqui é esculpida, a lima, ó, o pomo sempre com essa parte aqui, é um botãozinho que está enroscado em todo o cabo, para ter certeza que não vai sair um cabo desse, e essa partezinha aqui, ó, é a parte da bifurcação do chip de servo, ó, que a gente monta com a parte da bifurcação, então dá uma empunhadura muito boa, dá uma pegada de faca excelente, ó, e o fio tem que ser faca para cortar, toda faca tem que cortar muito, segurar o fio, durar, ter qualidade de corte, vou mostrar uma outra para vocês, ó, um híbrido vermelho também, tem várias tonalidades, vários materiais que a gente consegue aproveitar e fazer faca, essa aqui é outra também, que vai para a rifa também, então, quem gosta de participar da rifa, hoje a gente tem essa situação da rifa, outra situação que a gente fez para facilitar para os nossos freguês também, que é onde que, é, ajuda a divulgar o trabalho, e que possam ter acesso a uma faca artesanal, é, pagando, a pessoa vai depositando o dinheiro parcelado ao longo do tempo, de acordo com o que a pessoa quer, com o que a pessoa tem condições de pagar, e quando está pertinho de findar o valor, de completar o valor da faca, a pessoa avisa, mais ou menos, se organiza para o prazo de pagamento, e a gente, eu começo a fazer a faca, começo a botar ela em produção, para que, o dia que a pessoa pagar, a última parte, a faca esteja pronta junto, mais ou menos, nos mesmos dias ali, para não dar muita diferença de data entre o último pagamento e a data de fazer faca, então, eu tenho me organizado assim, tenho feito bastante facas, assim, para facilitar, para, para que as pessoas possam ter mais condições de ter acesso a uma faca artesanal, ó, essa aqui mesmo, ó, uma madeira preta, brauna preta, com detalhe azul, também pomo, sempre pomo enroscado aqui, ou vai ser pro tanque, ó, bruta da porja, essa aqui deve ter uns 27 centímetros de lâmina, ó, dorso, essa aqui é um pouquinho mais grosso dor, deve ter uns 6 milímetros nessa parte aqui, dorso mosqueado, sangradeira também, bolinha, esculpida lima, é outra faca, que essa daqui está disponível, né, provavelmente ou vai para a rifa, ou acaba a gente vendendo ela no particular, mas se a pessoa gostar também, quiser encomendar, quer outra, outra madeira, outro formato de cabo, a gente está aberto às encomendas aí, podem chamar e encomendar essa faca, pessoal, tem mais, deixa eu ver, vou mostrar uma outra para vocês, também, chifre de serve inteiro, ó, a parte do chifre de serve também, outra bruta da porja também, ó, a gente tem feito bastante facas bruta da porja, né, que o pessoal das rifas pede muito para colocar bruta da tempera, no caso lá que a gente faz ela, né, nas rifas, então a gente tem feito, tem se dedicado bastante para esse modelo de faca, ó, sempre, essa aqui deve ter uns 27 centímetros também, ó, sempre a gente trabalha muito é faca gaúcha, faca, um estilo uma faca mais para carinhada, para churrasco, facas que são mais finas de corte também, ó, facas bem, é, cortadeiras mesmo, e é o serviço da faca, né, que tem que cortar, aguentar o fio, durar muito tempo o fio, né, e o dia que precisar, o dono da faca tem que, só encostar a machada, ela tem que sair cortando de novo, essa é a função da faca, pessoal, então deixo com vocês aí o vídeo, tenho só agradecer aí, é, os inscritos do canal, peço também que compartilhe, dê aquele like aí para fortalecer cada vez mais o meu canal, e fortalecer cada vez mais o meu trabalho na cutelaria, então, desde já, só agradecer a vocês, é um prazer fazer mais um vídeo para vocês aí, valeu!